Entre o primeiro e o segundo dia de gravação, refleti sobre os anônimos, pessoas que vivem e dão a vida ao ministério. São técnicos que sempre estão atrás dos palcos, dos holofotes, gente que serve, mas não aparece. Pessoas como Semer Meirelles, o cenógrafo. Sua arte é visível, ele não. Em Recife, criou um templo inspirado em si mesmo, uma pessoa como tantas outras que, e quer ser casa para Deus. O cenário é baseado na ideia da reconstrução do altar, do templo, que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, através do amor de Deus no louvor. E o Daniel? Sena, só no nome. Ele é hold, uma palavra que poderia significar faz tudo. É ele quem prepara os instrumentos, uma correria só. Tudo para que na hora da apresentação, os músicos possam tocar o melhor. É um prazer enorme estar trabalhando, o meu trabalho sendo ajudado as pessoas a ouvir o CD, ouvir o louvor, estar sendo abençoado. Isso para mim é prazeroso demais. O Tiaguinho fica lá atrás. Ninguém vê seu trabalho, mas na mesa é ele quem cuida do retorno. É ele quem dá referência para que todos encontrem a harmonia. E a gente não aparece muito fazendo o que a gente faz. Mas depois, quando a gente vê o trabalho, o resultado, é gratificante saber que eu participei, eu contribuí para aquele projeto, para aquele trabalho. E é muito bom, assim, o grupo, as pessoas do grupo são bem bacanas. Às vezes acontecem algumas coisinhas, assim, coisas técnicas, né? Alguns problemas técnicos. Mas é bacana, assim, a gente resolve tudo em harmonia. Tenta resolver com agilidade, tranquilidade, né? Sem perder a cabeça. E, assim, Deus abençoa, que no final dá tudo certo. E a iluminação? 80 movilites dançam um incansável balé tecnológico. Um vai e vem que precisa ser desenhado, controlado. Coisa que Alessandro busca lá no fundo para fazer. Esse é um tipo de luz que a gente consegue com, assim, tem que fazer com a alma mesmo, né? Não pode ser uma coisa muito bem pensada tecnicamente, porque você está preso numa programação, que já é tudo pré-programado. Teve o recurso de uma mesa nova, programas 3D, essa coisa toda. Mas na hora tudo muda. Porque a cena, né? Uma coisa está envolvendo as pessoas, está pegando na alma das pessoas. E isso faz com que você, na hora, tenha que ter o feeling mesmo de ter a alma, de estar pronto para aquilo ali, estar fazendo com amor e com dedicação. E isso faz com que você, na hora, tenha que ter o feeling mesmo de ter a alma. Luz, câmera, ação. Quanta ação! Oito câmeras, quilômetros de cabos e muita sensibilidade. Olhares focados em registrar as melhores cenas, os melhores ângulos. São cinegrafistas que representam as milhares de pessoas que serão atingidas com o trabalho que eles fazem aqui. É uma multidão, na verdade, de pessoas, né? E, por exemplo, a gente está lá em Recife. Então tem pessoas de outros estados que não puderam vir e acompanhar o trabalho aí diante do trono. Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar e ser um dos câmeras do evento e tudo para captar a melhor qualidade possível para estar enviando para as pessoas. Até mesmo do mundo inteiro. Sinceramente, quando eu estou fazendo isso, eu tento dar o melhor de mim. Porque isso eu vejo que, acima de tudo, o meu trabalho que eu estou fazendo ali vai rodar o mundo todo. Então a gente procura poder fazer o melhor. E esse melhor não só para as pessoas. Primeiro a Deus. Porque eu creio que Ele merece tudo isso que a gente está fazendo aqui. Ele é merecedor de muito mais. Então a gente tenta fazer o melhor aqui para poder abençoar as pessoas que vão ver esse DVD. Quem controla essa turma é Rodrigo. O diretor de imagens é quem escolhe e coloca em ordem as cenas. Um olhar sobre muitos olhares. É um trabalho que exige muita atenção. Hoje a gente está trabalhando aqui com oito câmeras. Então você tem que vigiar oito câmeras. Mas fica fácil quando você tem uma equipe de produção competente, como é a do Diante do Trono. Que todo lugar que você vai está bem iluminado, o cenário está certo. Aí por esse aspecto fica fácil. Tudo sob o comando de Tiago Espíndola. É ele que dirige a parte de vídeo do DVD. Um trabalho que começou muito antes da gravação. Cada cena, cada imagem foi planejada. Resultado de meses de trabalho. Primeiro que a preparação de escolher da cena acontece antes da própria gravação, da hora da gravação. A gente primeiro tem toda aquela preparação de conhecer o palco, conhecer as músicas. E aí a gente faz a preparação de posicionamento de câmeras. E aí isso tudo influi. Principalmente o conhecimento das músicas vai influir. Como vai ser a escolha? Por que essa escolha de imagens, o tempo de escolha e tudo mais? Isso tudo tem toda essa preparação anterior. Então mexe muito com a gente. Mexe até já de meses antes, várias semanas antes. Então é uma preparação que realmente nos toma muito o nosso tempo. Toma muito a sua cabeça, até o seu coração. Porque assim, você fica muito envolvido com todo o trabalho. Você escuta a música muitas vezes. Dorme escutando. Às vezes você sonha com a música e tudo. Então realmente mexer, mexe muito. Quem comanda toda a parte técnica é o André. Na frente do palco e atrás do público. Trabalho detalhista de ver o todo. Enxergar o conjunto acertando detalhes. Em A Canção do Amor, um desafio diferente. Caminhar em sentido oposto. Uma volta para a simplicidade, em busca ao primeiro amor. A gente optou por ir na contramão da coisa. E fazer uma coisa mais poética, mais intimista. Uma coisa mais orgânica. E o resultado final do trabalho do Semer, pra mim é fantástico. Exatamente o que a gente estava buscando. Ir na contramão. Acho que a nossa grande inovação foi exatamente... Se alguma inovação houve, ela foi no sentido de ir pra trás. O resgate. O segundo dia de gravação está para começar. E outros quase desconhecidos não param. Como a Tatiana. Todos da imprensa sabem que ela é. Mas quem lê ou assiste a cobertura raramente se lembra do assessor. Talvez seja essa a mesma função. Facilitar. Assessorar. Anônimo trabalho que proporciona visibilidade. Ai, pra mim é um privilégio. Porque eu acho assim, que até aquele que está segurando o cabo, ele está ali fazendo algo que o Senhor colocou pra ele fazer. Eu creio que se o Senhor me colocou neste lugar, assessorando o grupo, cuidando da imprensa, cuidando da organização, é porque ele confiou isso nas minhas mãos. Então eu faço da melhor maneira que eu posso, de todo o coração. E a Bia. Ela cuida de toda a logística do evento. São tantas marcações, trajetos, passagens. Mas na correria, também dá tempo de parar. É gratificante demais. Tudo compensa. É muito bom saber que as pessoas estão sendo alcançadas, que a música está invadindo o coração, e que o Senhor está renovando amores. É muito bom. No palco ainda vazio, o pastor Márcio Valadão abençoa o que ainda vai começar. Sozinho, atrás das cortinas, sabe que algo maravilhoso está para acontecer. Dentro exatamente de seis minutos. Eu estou cronometrando aqui, porque daqui seis minutos nós vamos iniciar um tempo de oração, de consagração. Um tempo junto com toda essa multidão aqui, que a apresentação não é simplesmente aqui em cima do palco. É aquilo que acontece ali, do outro lado. Queremos ver as pessoas sendo impactadas pelo amor, pelo poder, pela bondade do Senhor. E reconhecemos que elas podem sair daqui, com as vidas assim, tão transformadas, com uma motivação correta, mas, acima de tudo, amando mais o Senhor. Se usa a mim, sim, usa a mim, como o seu vento. Dá-me o teu coração, que eu amo, quero ver como tu vês. E amar os povos e as vidas perdidas. Usa a mim, sim, usa a mim, como o seu vento. Usa a mim, sim, usa a mim. Nós estamos muito felizes, nós estamos lá no Pará, e nós estamos em Goiânia, agora em Goiás, né? E nós viemos junto com o nosso casal de amigos também, e nós viemos louvar a Deus, celebrar o nome do Senhor, e também comemorar juntos o nosso doze ano de casamento, né? Escolheram esse momento para celebrar. Exatamente, nós estamos muito felizes mesmo, estamos sentindo a presença de Deus desde o primeiro momento que nós chegamos aqui. E temos certeza que vai ser algo marcante nas nossas vidas, como Deus tem sido, sempre. De certa forma, o casamento de vocês começou quase junto com o diante do trono, né? Verdade. Casou um pouquinho antes. Um pouquinho antes, e nós temos acompanhado eles todos esses tempos. Minha esposa estava na gravação, lá em Belém, no Por Amor de Ti, e agora nós resolvemos o convite do nosso casal de amigos estar aqui, e nós viemos juntos aqui desde que nós chegamos. Nós estamos sentindo a presença de Deus nesse lugar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto